Olha aqui como é que tá hoje, ó, chovendo, ó gente, deixa eu mostrar uma coisa aqui a vocês, ó, vou trazer vocês aqui só pra vocês, tá tudo molhado aqui essas gramas, né gente, a minha fava, ó, a minha fava, a minha fava, eu morei e plantei, ó, pelo menos como eu falei pra vocês, ó que linda, ó, quem conhece o que é fava aí, ó, vai ver, né, tá lindinha, né, pelo menos vou tirar a semente delas. Olha, gente, a minha espranta ali como tá, ó, tá bonitinha, tá chovendo, vou mostrar pra vocês o que foi, olha como elas estão, a menina levou umas, ela tá dentro do mato aqui, ó, mas vou mostrar uma coisa aqui a vocês, ó, o meu feijão como tá, ó, vocês sempre tão perguntando, do outro lado tem muito, sabe gente, muita bajinha, tem muitas flores também, né, olha gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, uma coisa que eu comprei hoje, que eu gosto, olha gente, olha gente, que lindo, vou mostrar, olha que coisa linda, ó, olha gente, que coisa linda, ó, eu comprei hoje a branquinha, olha gente, branquinha, tá gente, olha gente, olha gente, a roxinha, que eu comprei a roxinha, tá gente, eu vou botar aqui, comprei uma caixa, olha gente, olha gente, que lindo, olha, que lindo, vou mostrar pra vocês, ó, ó gente, olha gente, olha gente, ó, ó, que eu não sei nem como foi que essa vermelha veio parar aqui, mas eu não comprei, não lembro, eu acho que alguém botou essa daí, vermelha, comprei uma muda de cebola, que eu queria, ó, eu vim fazer só esse, Esse vídeo pra mostrar pra vocês Que lindo Olha, gente Olha essa outra aqui Olha como são lindas Essas cores e essa Não é lindo? Ai, gente, vou Olha essa outra aqui, gente Esse outro rosa aqui, bonito Comprei Esse outro rosa, muito tempo, tá aqui Tá, gente, olha que lindo Tá chovendo, tá molhadinho Hum, que coisa linda Que linda Olha aqui, ó Tá nos vasinhos, olha essa outra aqui, que linda, ó Não é linda essa folhagem, ó Que lindo Olha essa outra aqui, ó É muito lindo demais Estão vendo, ó Tá chovendo Olha, gente Essa aqui, ó Essa aqui, vou mostrar pra vocês, ó É da mesma dessa daqui Isso aqui, essa é grande, gente Então é essa daqui, ó E comprei, ó Essa daqui, ó As que eu tenho aqui E comprei essa daqui, ó É da mesma, tá? Cês tão vendo que lindo? Muito lindo Amanhã eu vou plantar elas Amanhã eu vou plantar elas Essa daqui é a que eu mostrei a vocês Que é essa daqui, ó Eu tenho que plantar É outro tipo de 11 horas, tá? Tem que plantar Né? Que é Dessa daqui, ó Eu vou ter que amanhã dar um jeito aqui E essa daqui, ó E essa daqui, ó E essa daqui, gente Que eu comprei, ó Né? Bonita essa Olha que linda Olha, gente Que linda Muito linda, né, gente? Eu vou comprar todas as cores Olha, gente Então, amanhã eu estarei plantando Essas aqui Tá? Tô muito feliz Hoje, sabe? Então, gente Era isso que eu queria Vim mostrar aqui pra vocês, ó Vai ser um pequeno vídeo Né? Mas bem interessante As minhas plantas Lindas que eu gosto Mas elas são fofinhas Né, gente? É muito bonita Né? Então, eu vou estar Plantando essa aqui Né? Essa daqui, linda, ó Folhagem dela Folhinha pequenininha Mais bonitinha Essa outra aqui Pintadinha São tudo pintadinha E essa outra aqui Rosinha, ó Tem essas três cores E eu peguei as três cores Só é folhagem Tá? Vou procurar um vaso maior Ó, eu vou plantar Essa daqui À onze horas Tá, gente? Ela tá riadinha assim Tá? À onze horas Ela tava bem bonitinha lá Mas Ficou bem feinha E essa daqui Que é a branquinha Ela tá riadinha lá